Vamos ler agora o capítulo 20 de 2 Cronicas, vamos ver o que diz o texto sagrado, isso é um fato, aconteceu, vamos meditar nisso que nós vamos ler. Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá, quem é Josafá? Josafá era um homem que substituiu seu pai no reinado de Judá, o reino de Judá, Josafá era um homem que fez tudo de acordo com Deus, era um homem de fé, era um homem fiel, que nós vamos ver no decurso aqui da leitura, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, você vê que a Síria já era inimiga de Israel naqueles tempos, hoje a Síria é inimiga, digamos, número 1 de Israel, então já naquele tempo já era inimiga, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guedes, esquece esses nomes, Então Josafá, o que? Teve medo, olha só, preste atenção, isso aqui dá um, dá para ficar falando, falando, Josafá teve medo, porquê que ele teve medo? Porquê que ele teve medo? Porquê que ele teve medo? Pense! Porque ele ouviu que os inimigos ferozes, bem armados vinham contra ele, e eram muitos, quer dizer, ele se engravidou pelos ouvidos, E por conta dessa gravidez, gerou uma criança chamada medo, dúvida, assombro, desespero, Que é justamente o que destrói o ser humano, qualquer noticiazinha de dúvida na economia, Qualquer notícia que a bolsa de valores caiu, os investidores param, aí começam as fábricas fecharem, O povo começa a ser despejado, desempregado, e há uma convulsão social, só por conta de um, o que? De uma notícia ruim, que é o que você, o que nós todos, somos, estamos sujeitos, Você está bem, está feliz da vida, de repente ouve, uma notícia ruim, alguém traz uma notícia ruim, Na mesma hora, começa a tremer a joelho, é ou não é? Sim ou não? Eu estou mostrando para você, onde e como o diabo ataca, ele ataca com notícia, Grande multidão vem contra ti, Qual foi o resultado? Josafá, que era um homem fiel a Deus, um homem correto, um homem, um bom rei, excelente rei, Um dos poucos reis, que foi fiel a Deus, E, obviamente, ele temeu, Grande multidão vem contra ti, da lei do mar e da síria, Então, Josafá teve medo, Quando ele teve medo, o que que ele fez? Quando as pessoas tem medo, o que que elas fazem? Aí é que estão, aí é que está, o grande que é da questão, Quando nós temos medo, que é uma coisa normal, Ao ser humano, É normal isso, Você dizer que eu não tenho medo, Todos temos medo, O medo já faz parte do nosso dia a dia, Só que, Há uma diferença, Quando você, quando vem o medo, Você tem que tomar duas atitudes, Ou, você parte para a força do seu braço, Que é buscar os seus recursos, Para tentar resolver o problema, Ou você parte para os recursos de Deus, A buscar o Senhor? A buscar o Senhor? Obrigado.